...porque fazer parte e trazer também os outros colegas que fazem programa na rádio também, todos os programas que constroem a playlist da rádio, as 24 horas no ar, também estão representados nesse prêmio e é com muito orgulho porque aqui nessa rádio, aqui nesse programa Coisé, foi que nasceu o nosso livro, O Boré, Quando a Terra Fala, representando também os povos indígenas do Brasil, fez parte do Congresso Mundial, foi divulgado no México, todo esse programa da Rádio Campeche, também nesse programa Coisé, a gente transmitiu a abertura desse Congresso que deu origem ao livro, então para a gente é muito importante que existam esses espaços e que eles continuem, que eles permaneçam e que pessoas que estão aqui, que estão sempre nas reuniões, que a gente sempre vê essas carinhas, Thelma Piacentini, a Débora, o Lázaro, todas as pessoas, o Vira, o professor Daniel, Toninho, Nancy Rosa, o São Antônio que veio para dar essa cara bonita aqui, e também a Ju Franco, a Sandra Gabi, são inúmeras pessoas que constroem o dia a dia e a manutenção desse processo, então eu agradeço em meu nome, em nome do Coisé, de Arnaldo e Denise também, a gente está junto aqui na construção do programa da Rádio.